Uma das coisas importantes para quem compreende que Deus só é amor e não sabe fazer outra coisa senão amar, é que Ele está sustentando o mundo o tempo todo sem nenhum intervalo de tempo. Deus não perde tempo. Por isso, quando nós compreendemos que Deus está longe, está no céu e precisa vir fazer alguma coisa, essa compreensão não está de acordo com a ideia de que Deus é amor e sustenta o mundo o tempo todo. Mas nós temos essa imagem de que Deus está longe, que precisa vir fazer alguma coisa para nós, ajudar, ajudar o filho, ajudar no trabalho, ajudar na saúde, mas depois Ele volta para o céu. Deus envolve o mundo com o seu amor. Por isso, uma das coisas importantes é agradecer. Agradecer ao Deus que nos sustenta o tempo todo. E agradecer significa, Senhor, eu estou muito contente porque sei que Tu me sustenta. Eu estou muito contente porque sei que Tu estás aí na minha família, no meu trabalho. Eu estou muito contente, Senhor, porque Tu estás cuidando do filho, da filha, do neto, da neta, do irmão, do pai, da mãe. Deus cuida o tempo todo. Mas isso não impede que as coisas difíceis também aconteçam, porque Deus cuida, o mal não sai em disparada e não vai acontecer nada. Não, Deus está cuidando o tempo todo. Mas a vida é assim como ela é. Essa é a compreensão importante que nós temos que ter. A vida está dentro de um mundo livre que tem as suas leis. E embora nós cuidemos e Deus cuide, o mal acontece, a doença vem, os problemas vêm. Mas Deus está cuidando. Essa noção eu acho muito importante. E nós temos que verdadeiramente ir pensando nessa perspectiva, porque ela muda a compreensão e nos ajuda a perceber que a nossa atitude diante de Deus é de agradecimento. Senhor, obrigado, porque Tu estás aí. Eu estou aqui sofrendo, sim, mas Tu estás aí. Tem uma pessoa doente da nossa família? Sim, mas Tu estás aí. Aconteceu algum problema difícil? Sim, mas Tu estás aí. Essa é a compreensão que nós temos que ter. Ela muda muito, porque pensar que nós temos o problema e Deus está ausente dele, aí é muito difícil. Um abraço. Muita paz no seu coração. Se você gosta do vídeo, compartilhe. Desejo de paz do Padre Ezequiel a você, a sua família, a sua casa. Amém. Tchau, tchau. 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 Obrigado.